Olá, boa noite, com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Eleito deputado federal pelo PSDB em 2002, ele abdicou do mandato e do partido para assumir a presidência do Banco Central no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o seu nome aplacou o nervosismo de uma parcela significativa do mercado financeiro e entrou para a história como integrante da equipe econômica de um governo que promoveu redução marcante nos índices de desigualdade social e crescimento, mantendo o receituário ortodoxo de seus antecessores. Afastou-se da política econômica no início do mandato de Dilma Rousseff e foi chamado por Michel Temer a assumir o Ministério da Fazenda após o impeachment dela. No posto, refreou a maior recessão da história recente do país e introduziu o debate sobre a reforma da Previdência no noticiário, mas não cumpriu todas as expectativas de retomada do emprego e dos investimentos. Candidato à presidência pelo MDB em 2018, acabou em sétimo lugar. Hoje, na Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo, trava o debate de uma reforma da Previdência no Estado, a maior economia do país. No centro do Roda Viva, Henrique Meirelles. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, tem pós-graduação em pesquisa e administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização pela Harvard Business School. Foi presidente internacional do Bank Boston, diretor do Banco de Investimentos Lazar América e membro do Conselho da Seguradora Lloyds, de Londres. Como ministro da Fazenda, entre 2016 e 2019, conseguiu a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. Em 2019, a convite do governador João Doria assumiu a Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo. Para conversar com Henrique Meirelles, quase, nós convidamos Renata Pedini, ela é editora do Broadcast da Agência Estado. Samantha Persson, ela é correspondente do The Wall Street Journal no Brasil. Erika Fraga, ela é repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Sérgio Lamucci, ele é repórter do jornal Valor Econômico. E Rodrigo Piscitelli, ele é repórter aqui da TV Cultura. Nós contamos ainda com o nosso artilheiro, o olhar do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo ao Roda Viva. Eu estava dizendo antes de começar que vai ser um desafio chamar o senhor de secretário, porque passamos muito tempo conversando com o senhor, chamando de ministro. Então, atenda aí, por favor, ao que vier. Bom, a gente vem aqui, recebe o senhor no Roda Viva hoje, após uma semana em que o noticiário girou em torno da economia. O Brasil teve seguidas altas de dólar, chegou a bater recordes e o Banco Central foi obrigado a fazer uma intervenção. O senhor disse, há um tempo atrás, em entrevista à revista Veja, que a agenda do Paulo Guedes, do atual ministro da Economia, estava dando certo porque ela era a sua agenda. O que aconteceu? O que foi que pegou aí no meio do caminho? Tinha uma pedra ou segue no caminho certo? Olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a direção. O país está prosseguindo no caminho de reformas que começamos em 2016, quando foi feito o teto de gastos, a reforma trabalhista e etc. Então, o país continua caminhando nessa direção, agora com a aprovação da reforma da Previdência e etc. Outra coisa é o direcionamento do dia a dia, da economia, dos mercados e etc. Aí, o mercado cambial, por exemplo, é algo típico. Ele funciona não só com aspectos estruturais, mas também com expectativas de curto prazo. E aí, pode haver uma série de coisas, uma declaração, pode haver uma questão relativa a uma incerteza, pode haver movimentos como, por exemplo, a história do pré-sal e da licitação. Então, em resumo, é uma questão aí de movimentos de conjuntura. Pegando, então, um gancho que o senhor mesmo lançou, antes de passar a palavra para a Erika Fraga, o fato do ministro da Economia ter falado em AI-5, citado o ato institucional número 5, que foi o ato mais duro da ditadura, na semana passada, quando estava em visita aos Estados Unidos, pode ter tido uma influência? Ou ainda o fato dele ter dito que o dólar alto no Brasil não é um problema, que as pessoas têm que se acostumar com o dólar um pouco mais alto? Não há dúvida que esse tipo de declaração, de fato, influencia os mercados. Não só o investimento de curto prazo, mas os investidores procuram entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que significa isso. O governo vai tomar alguma medida, etc. A declaração de governantes não são neutras. As pessoas ficam procurando avaliar o que vai acontecer, sejam investidores, sejam industriais ou comerciantes, ou, em geral, todos aqueles que estão participando da atividade econômica ou consumidores. Erika, boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite, secretário. Dando continuidade à pergunta da Daniela, secretário, acho que mais ou menos desde a década de 80, embora houvesse trabalhos anteriores a esses, mas com o Douglas North na década de 80, ressaltando a importância das instituições para o crescimento econômico, parece que tem um consenso crescente e acho que consolidado na academia, mais recentemente outros acadêmicos fizeram outros trabalhos muito respeitados sobre isso. Então, parece que há um consenso sobre a importância da instituição, das instituições, respeito às regras, das regras de jogo, para o crescimento econômico dos países. Tendo dito isso, minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor vê na retórica e em atos do governo do presidente Jair Bolsonaro, Sinais de autoritarismo que ameacem a estabilidade das instituições democráticas e isso pode prejudicar a economia? Olha, a resposta é que qualquer instabilidade, qualquer ameaça real às instituições democráticas, a um sistema pré-estabelecido, porque o investimento, ele necessita não só de estabilidade, como de segurança jurídica. Qualquer ameaça a esse quadro institucional, de fato, prejudica o investimento. Agora, é importante notar que o quadro institucional não é feito exclusivamente do Executivo. É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E são sistemas que no Brasil dão solidez. Quer dizer, o Legislativo tem hoje uma agenda própria, independente, etc., com um protagonismo muito grande, por exemplo, na aprovação da reforma da Previdência, o próprio Judiciário tem, inclusive com algumas críticas às vezes, mas tem assumido um papel bastante ativo e de protagonismo, etc. Então, não há dúvida de que essas declarações, de um lado, muitas vezes preocupam o investidor, é real. Mas, por outro lado, é importante deixar claro que a instituição não é apenas uma pessoa ou o Executivo. É toda uma estrutura de governo que está dando segurança aos investimentos. Mas, de novo, na medida em que isso é ameaçado, não há dúvida de que isso é um pouco negativo. Renata, boa noite, bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, ministro. Dando uma continuidade a uma pergunta feita pela Daniela em relação à cotação do dólar, a gente ouviu essa pressão na semana passada, ela mencionou declarações do ministro da Economia, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a outro fator que também pressiona muito a cotação, que são as contas externas. Houve uma piora, né? Hoje a gente teve até uma divulgação do Ministério da Economia, corrigindo alguns dados de exportação, mas a dinâmica das contas externas são ruins e um dos fatores que estão aí... Antigamente faziam frente a uma situação ruim de contas externas era a taxa de juros. Nesse momento a gente tem uma taxa de juros baixa, mas ainda essa pressão e essa dinâmica ruim das contas externas. O senhor acha que o Banco Central exagerou no corte de juros? Olha, quando nós falamos em contas externas, nós temos que separar. Nós temos um investimento de curto prazo em renda fixa, que é ao que você se refere, que é aquele investidor que vem aqui aplicar em diferencial de taxa de juros. O que é um diferencial de taxa de juros? É aquele investidor que está captando recursos a uma taxa barata, no exterior baixa, e aplica em países que podem ter uma taxa de juros maior. Esse tipo de investidor diminuiu um pouco, digamos assim, a atratividade para vir para o Brasil. Por outro lado, na medida em que cai a taxa de juros, isso deveria favorecer o investimento, que de uma certa maneira poderia contrabalançar isso. Isso não está acontecendo, porque existem essas preocupações. Por isso é que isso tende a pressionar um pouco o dólar. Mas também não é só isso. Existem outros fatores que também possam influenciar, como o fator externo, por exemplo. O que está acontecendo lá fora? Qual é a disponibilidade do investidor para fazer esses investimentos, etc., etc., etc. Em resumo, o mercado de câmbio é o somatório de tudo isso. De fato, hoje, diminuiu um pouco os investimentos no Brasil. Os investidores estão aguardando um pouco, mas não parou, não. Continuam investindo para a continuidade. No estado de São Paulo, por exemplo, tem investimentos muito fortes. O governador e eu estivemos na Alemanha, estivemos na China, estivemos no Japão, estivemos no Reino Unido, em Londres, e conseguimos aí, de fato, compromissos muito grandes de investimentos em São Paulo e no Brasil. Quer dizer, os investimentos continuam, não é apenas uma questão ou outra. O país é muito maior e mais diverso do que isso. Mas, de novo, de fato, há uma certa saída dos investidores de curto prazo, principalmente aqueles que estavam apenas apostando na taxa de juros. Mas se o senhor estivesse no COPOM ainda, no Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros, o senhor cortaria a taxa na semana que vem? Acho que sim. A taxa de juros, ela não deve ser baseada, e as decisões do Banco Central, por exemplo, ela tem que ser baseada na inflação. Se a inflação está baixa, a taxa de juros tem que estar baixa. Quer dizer, uma das coisas que o Banco Central tem que estar muito atento a isso, não se deixar influenciar por outros fatores. O Banco Central tem que olhar inflação e fixar a taxa de juros baseada nisso. Sérgio, boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, secretário. A economia brasileira encolheu mais de 3% em 2015, mais de 3% em 2016, desde então tem crescido a uma média de 1% ao ano. Uma parte, enquanto o senhor era ministro da Fazenda. Por que a recuperação da economia brasileira tem sido tão lenta? Hoje a gente tem 12 milhões de desempregados. O que explica essa economia que demora tanto a reagir? Olha, a média muitas vezes engana, porque você tem períodos muito diferentes. Vamos olhar ano a ano o que aconteceu, a cada 12 meses. A economia brasileira, em maio de 2016, quando eu entrei, por exemplo, no Ministério da Fazenda, tinha caído 5,2% comparado com maio de 2015. Então, caiu 5% em um ano. Em 2017, do começo, do final de 2016 ao final de 2017, portanto, em 12 meses, cresceu 2,1%. Portanto, saiu de menos 5,2% e foi para mais 2,1%, um diferencial de mais de 7%. É uma recuperação muito rápida. No entanto, entramos em 2018, crescendo a uma taxa já acima de 2%, mas com as questões eleitorais e dúvidas e candidato ameaçando aí tomar de volta a área licitada do pré-sal e vai por aí, mais a greve dos caminhoneiros, de maio de 2018, levou a taxa de crescimento para baixo. Então, crescemos 1% no ano. Enquanto que em 2019, de fato, se esperava um crescimento maior, mas devido a toda uma série de acontecimentos. Esse ano, principalmente de ordem política, que já comentamos aqui, esse crescimento caiu um pouco. Portanto, se você olhar na média, é um crescimento, digamos, em média, baixo. Sim, mas nós tivemos queda de 5%, subida dramática de menos 5% para mais 2% e pouco e depois uma estabilização que é atual, aí sim, ao redor de um pouco. Mas o crescimento não sustenta? O Brasil não está virando um país de baixo crescimento? Hoje, sim. Agora, nós entramos, isso é o que eu disse, entramos em 18% e crescemos acima de 2%. Se mantivesse aquela direção, nós estaríamos crescendo hoje com certa facilidade, ao redor de 3%. E acredito que podemos voltar a isso. Mas, de novo, precisamos dar confiança e estabilidade. Este é o segredo. Samanta, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, secretária. A gente tem que conversar um pouquinho sobre os investidores, a visão do Brasil. Imagino que no seu dia a dia, o senhor conversa bastante com investidores fora do Brasil. Como que eles estão vendo o governo Bolsonaro em geral? Eles vêem ele como um brasileiro que está salvando a economia ou eles vêem ele como uma pessoa mais radical, populista? E eu queria saber se isso depende um pouquinho da nacionalidade do investidor. Por exemplo, se os chineses estão vendo o Brasil de uma forma, que os franceses estão vendo de outra forma. O que o senhor está ouvindo dos investidores, por favor? Olha, o investidor se preocupa um pouco com algumas declarações, alguns radicalismos, porque ele não é que ele está preocupado com a discussão do momento. Ele está preocupado em saber qual é a consequência disso. Isso, o que vai acontecer em função disso. Isso, de fato, é relevante, é importante. Agora, por outro lado, o investidor olha também bastante no que está acontecendo na economia. Quer dizer, o que ele quer saber é, temos muito práticos, a companhia que a empresa dele tem no Brasil está crescendo, as vendas estão crescendo, não estão crescendo, qual é a perspectiva de continuar crescendo? Aí, do ponto de vista prático. Quer dizer, então, são toda essa série de fatores que influenciam. Por exemplo, os chineses. Os chineses estão mais interessados em investimento de longo prazo, principalmente em infraestrutura. E muito interessados nas regras que prevalecem naquele investimento. Por exemplo, o chinês está interessado em investimento em estrada ou em ferrovia em São Paulo. Ele quer saber quais são as regras que prevalecem. Ah, são as regras estaduais? Isso perfeitamente, não está preocupado com o que está acontecendo na política nacional. E está preparado para investir. A empresa que vai investir no mercado de tratores. Então, ela está olhando não só a questão nacional, mas está olhando o comportamento do agronegócio. Vai usar mais trator, vai usar menos trator, além dos investimentos em infraestrutura. Quer dizer, é uma conjugação de tudo isso. Por isso que varia bastante onde o investidor está interessado. Rodrigo, boa noite. Bem-vindo ao roda. Boa noite, Daniela. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma espécie de salada de tudo que foi dito até o momento e saber do senhor o seguinte, insistir ainda nessa questão. Bom, até algum tempo atrás se colocava a não aprovação da reforma da Previdência como um obstáculo ao crescimento. A reforma está aí aprovada. O senhor mencionou já aqui questões eleitorais que nós não temos colocadas este ano. O senhor mencionou a greve dos caminhoneiros que nós não tivemos este ano. O senhor, quando o presidente do Banco Central dizia que a função primordial do Banco Central era controlar a inflação e ela está controlada nos últimos meses. Quando a gente olha para esse mix, tem-se a impressão de um cardápio quase que perfeito para a economia crescer. E aí a economia não anda. O senhor mencionou aqui questões políticas e usou a palavra confiança. O que objetivamente isso quer dizer? Os investidores, salvo essas questões pontuais que o senhor colocou agora, não confiam no governo brasileiro ou na capacidade do governo brasileiro de entregar um país institucionalmente seguro? Olha, o investidor não está necessariamente preocupado com questões políticas ou com esses aspectos muitas vezes que são de interesse muito importante do povo brasileiro, mas não necessariamente do investidor. O que se chama de confiança no investidor é aquilo que eu já mencionei, que é a confiança de que o investimento que ele vai fazer vai ter retorno. Confiança no investidor é diferente da confiança do cidadão ou do eleitor. Confiança do investidor ou do empresário, ele vai fazer o investimento, ele quer saber qual é o retorno disso. Essa é a função dele. Ele, para isso, ele é remunerado, ele tem que prestar conta para os acionistas. Então, é este o ponto fundamental. Então, ele está basicamente olhando o que espera que possa acontecer. No momento em que essas condições estão dadas, então ele está preparado para investir. Agora, no momento em que coloca-se em dúvida a continuidade de muitos desses processos, por algumas declarações, por algumas discussões, por alguns ruídos, muitas vezes ele para para verificar até que ponto isso aí pode ter consequência no que interessa à indústria dele ou ao negócio dele. Então, é exatamente essa questão da confiança. Quer dizer, a confiança é a confiança de que o país vai manter a estabilidade jurídica, vai manter a estabilidade que permita um bom retorno dos investimentos. Se você coloca isso em dúvida, você tem um problema. Nossa, gente, a bancada de hoje do Roda Viva conseguiu um milagre. Nós temos, todo mundo falou, o secretário respondeu, nós temos ainda cinco minutos. Eu vou, então, aproveitar aqui, falar um pouquinho de protestos. O Rodrigo lembrou aqui há pouco a questão da greve dos caminhoneiros que derrubou, de fato, trouxe um prejuízo grande para a economia, para o desempenho da economia do país naquele ano. Agora, há esse discurso do governo de que se tiver protestos, os protestos precisam ser, enfim, reprimidos e a história do AI-5 entra nesse contexto aí de que seria uma medida extrema para a defesa da ordem. O senhor traz um pouquinho da memória do que foi a greve dos caminhoneiros. Esse tipo de discussão passou pela cabeça do governo, lembrando que naquele momento, inclusive, tinha caminhoneiro na rua pedindo a volta da ditadura. O senhor consegue falar um pouquinho para a gente como é que foi manejar essa crise? Sim. Apesar de que naquele momento eu já tinha saído do governo, eu tenho uma boa ideia exatamente de como se desenvolveu. A greve dos caminhoneiros, ela afetou a economia porque os caminhões, os caminhoneiros, no caso, pararam as rodovias. Então, faltou combustível, faltou transporte. Então, a queda na economia de vida a greve dos caminhoneiros não foi por um problema institucional, por um problema político, foi por um problema objetivo prático de abastecimento. Faltou suprimento para as indústrias, etc. Então, tudo isso fez com que a produção caísse muito fortemente em maio de 18. Agora, não há dúvida, se nós olharmos agora, deixando a greve dos caminhoneiros, de olharmos agora a questão institucional, a questão das manifestações, etc., e a discussão que se coloca hoje, eu acho que a manifestação faz parte da democracia. Muitas vezes, o povo na rua, protestando aqui, pode até funcionar como algo positivo, na medida em que as pessoas podem se expressar, etc., pode até, inclusive, acalmar o ambiente, acalmar a própria economia, na medida em que as pessoas têm liberdade de se expressar, de fazer as suas reivindicações, etc. Então, eu não vejo a manifestação como algo que possa perturbar a economia e, portanto, seja algo negativo. De novo, por isso que eu tracei a diferença com a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, ela diminuiu a atividade porque ela bloqueou especificamente o transporte. É diferente. É uma questão logística, quase, física. Agora, a manifestação em si, não, as manifestações de 2013 alteraram a economia e nada. Outras coisas alteraram, principalmente, as questões fiscais, que não tiveram nada a ver com isso. Resumo, a manifestação em si, ela é uma expressão da democracia. Eu vou fazer um convite aos colegas, deixarem uma pergunta e aí, no retorno do intervalo, o secretário consegue responder. Eu queria perguntar sobre... Érica e... Vamos aqui? Posso dar preferência para a gente? Pode, claro. A gente volta depois com você. Vai lá. Sobre manifestações, temos visto manifestações, muitas vezes, virulentas em vários países do mundo e, particularmente, na América Latina, recentemente. E nos chama a atenção, acho que de nós, principalmente, que cobrimos a economia, que essas manifestações ocorrem, inclusive, em países que nos foram citados diversas vezes por economistas como referências a serem seguidas pelo Brasil em termos de condição de política econômica, como Chile e Colômbia. Qual é o recado desses manifestantes para políticos, formuladores de políticas públicas? O que que passa isso de mensagem? O que que está faltando? O que que faltou? Calma, segura. A gente vai falar sobre esse assunto. Protestos no Chile, a cartilha liberal deu no quê? Quem vai responder é Henrique Meirelles, secretário de Fazenda de São Paulo. Em um segundinho, fica com a gente. Roda Viva está de volta. Quem está aqui conosco hoje é o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. E a Érica Fraga lembra um pouquinho qual foi a provocação que a gente deixou no último bloco. Secretário, então, retomando um pouco, que recado essas manifestações que temos visto em nossos vários países do mundo, mas principalmente os nossos vizinhos aqui da América Latina, deixa para nós aqui no Brasil, sobre riscos de que essas manifestações ocorram aqui também? Olha, são coisas específicas. Existe uma certa tendência da população de se manifestar mais na rua e etc., que é normal. Mas, se nós olharmos o caso do Chile, por exemplo, é muito específico. Quer dizer, o Chile fez uma série de reformas fundamentais na economia. A economia chilena vai bem. A economia chilena talvez seja uma das que funcionam melhor na América Latina, etc. Mas eles deixaram de lado a questão dos benefícios sociais, a questão da proteção de quem estava em desvantagem. Por exemplo, o estudante que não conseguiu entrar na faculdade por alguma razão e começou a ter dificuldade. Ou aquele desempregado, ou aquele que está preocupado com a aposentadoria. Em resumo, uma conjugação de um sistema econômico racional e eficiente, mas também que garanta uma proteção social, é o equilíbrio que funciona, em última análise. No caso do Chile, por exemplo, está claro que houve aí, digamos, uma certa negligência em relação a garantir o mínimo para aqueles que estavam em desvantagem naquele momento. No caso da Colômbia, é um pouco disso também, mas existem outros fatores na Colômbia mais relacionados a todo um histórico de combate político, de guerra civil e etc. Mas, no fundo, também tem um pouco disso. E o recado é esse. Quer dizer, nós temos que, de fato, fazer as reformas, crescer e criar empregos, que, em última análise, é a melhor política social que existe, mas tomar um pouco de cuidado também para garantir o mínimo para aqueles que não estão tendo acesso ao mercado de trabalho. Essa agenda do Chile e da Colômbia sempre foi muito elogiada econômica. Faltou, houve uma certa miopia... Inclusive, pelo atual ministro da economia, Paulo Guedes. Houve uma certa miopia de analistas, economistas, em relação a esses anseios que não estavam sendo respondidos. Por que ninguém percebeu que isso poderia acontecer e evitar os processos? Olha, não há dúvida de que o que estava sendo elogiado, de fato, foi correto. Quer dizer, a economia estava crescendo, gerando emprego e etc. Agora, de novo, eles não prestaram atenção, lá no Chile, nesta questão de que deveria ter uma camada de proteção social. Vamos dizer assim, de que, de fato, a estrutura da economia chilena hoje não tem. Então, isso deveria, sim, ter sido garantido e isto é necessário. Então, nesse aspecto, de fato, é um alerta para todas as reformas que estão sendo feitas. É importante uma economia eficiente que cresça, isso é fundamental, e que gere mais emprego. Por outro lado, uma rede de proteção social também é relevante, é importante. Eu afiancei a palavra ao Lamutti e aí depois a roda está aberta aos amigos. Secretário, justamente, essa discussão que a Erika levantou, quer dizer, a desigualdade está ganhando importância no debate. Economistas mais liberais como Armínio Fraga, por exemplo, disse recentemente que reduzir desigualdade é essencial para destravar a economia. O senhor concorda com ele? E o senhor acha que faltam políticas de combate à desigualdade neste governo? O senhor acha que faltaram políticas de combate à desigualdade na sua gestão, por exemplo? Não, o que nós fizemos naquele momento foi exatamente tirar o Brasil de uma recessão profunda e criar empregos. Então, no momento em que se criou 2 milhões de empregos em dois anos no Ministério da Fazenda, ou, quando eu estava no Banco Central, em 8 anos, criamos mais de 10 milhões de empregos, evidentemente, isso está criando uma maior igualdade, não o contrário, você está empregando mais gente. No período, por exemplo, em que eu estive no Banco Central, 50 milhões de pessoas cruzaram a linha de pobreza no Brasil para cima, o que também, de novo, diminuiu em muito a desigualdade. Mas também foi ajudado pela questão externa, bom de commodities, num certo setor. Não, não, tudo bem, mas isso é uma parte da questão, mas o país cresceu, em média, 4% naquele período, é um crescimento muito forte. Então, a indústria cresceu muito, isso não tem nada a ver com commodities. Foi um período recorde de crescimento industrial. A commodity ajudou, como várias coisas também podem ter criado problema. Mas o que eu estou dizendo, então, em função de tudo isso, é o seguinte. Agora, evidentemente, naquele período, por exemplo, também foi criado uma série de programas de proteção social. Bolsa Família, por exemplo, foi criado exatamente naquele período. Quer dizer, então, é uma questão importante e complementar. E eu sempre, inclusive, expressei isso com muita clareza. Tem que fazer uma política que leve ao crescimento, porque apenas o mecanismo de proteção social não resolve. Porque você não pode ter um país vivendo de Bolsa Família, inclusive porque não há recurso para isso. Agora, na medida que o país está crescendo, está gerando emprego, aí sim você tem também uma rede de proteção social para dar uma segurança mínima para a população. E faltam medidas de proteção, de combate à desigualdade neste governo? Olha, não temos, de fato, visto nenhum tipo de ação nesse sentido. Mas a desigualdade vai além da questão do mecanismo da proteção social. A questão da desigualdade vai também no sentido de criar oportunidades. Quer dizer, criar oportunidades, por exemplo, para empregos de menor rendimento, por exemplo, para aqueles de baixa renda, para aqueles de menor qualificação. Isso tem que ser uma preocupação específica. Por exemplo, no nosso tempo, nós estávamos, inclusive, muito preocupados com isso e procurando, inclusive, criar, digamos, obras de pequeno porte, em pequenas cidades, etc. Obras que criassem emprego. Quer dizer, você tem que criar também empregos para pessoas de menor qualificação. A rede de proteção social é uma parte da questão. Também criar treinamento para que as pessoas possam ascender no mercado de trabalho. Isto é, qualificar mais as pessoas. Todo o programa, por exemplo, de escolas técnicas, que foi dado já no passado, em alguns momentos, grande ênfase. Você qualificar o profissional, o trabalhador, para que ele possa aumentar a sua posição no mercado de trabalho e, em consequência, o seu rendimento. Quer dizer, é um conjunto de fatores. A rede de proteção social é uma parte da questão, mas existem todos esses fatores. Agora, não há dúvida de que, se você se concentra apenas no índice de crescimento macroeconômico, de fato, você prejudica um pouco o conjunto e o próprio fator de crescimento, na medida em que você não está gerando consumo, não está gerando renda, como poderia ser o caso se você incluir um conjunto maior da população. Vamos girar aqui a roda, a Renata tinha me pedido e eu passo em seguida para você, então, Rodrigo. Vai lá. Secretário, eu vou voltar no tema do dólar, também considerando a sua experiência à frente do Banco Central. Essa cotação mais alta que a gente observa agora tem a ver com uma série de fatores, a gente já mencionou alguns, tem também a ver com a situação de desaceleração da economia mundial. A gente vê um derretimento aí das economias, tem preocupação com os Estados Unidos, com China, contexto de guerra comercial. E quando a cotação acelerou fortemente, num período recente, mas mais fortemente na semana passada, o Banco Central lançou mão de reservas internacionais para fazer frente a essa escalada do dólar. Na sua avaliação, o Banco Central tinha outra alternativa que não vender reservas e qual a avaliação do senhor sobre essa estratégia de atuação? Olha, a venda de reservas é muito importante e muito útil. Ela tem que ser feita em alguns momentos. E em alguns momentos é fundamental que seja feita. Agora, precisa se entender muito bem qual é o papel da reserva e qual é o papel do uso das reservas. O uso de reservas não altera o nível do dólar num prazo maior. Quer dizer, o nível do dólar ou de todas as outras moedas em relação ao real, ele é definido por todo o fluxo de entrada, de recursos, tudo aquilo que já mencionamos. É balança comercial, é entrada de recursos no mercado financeiro, é entrada de recursos no investimento, da indústria, na infraestrutura, a saída de recursos, saída de recursos brasileiros. Posterior, resumo, revessa de lucros, dividendos, até todo o conjunto é que, em última análise, vai definir a cotação do dólar. Agora, onde é que está o segredo da questão? É que, em alguns momentos, você pode ter problemas de liquidez. E isso, sim, liquidez no mercado de câmbio. É importante o uso da reserva para fazer com que os mercados funcionem bem e, portanto, a precificação seja correta. Porque, às vezes, pode haver, sim, uma distorção muito grande por um problema de liquidez. Exemplo, o que aconteceu em 2008. Em 2008, os bancos internacionais, por uma crise lá fora, cortaram as linhas do Brasil. Nós tivemos uma crise de liquidez. Ninguém conseguia comprar dólares nem para pagar empréstimos. Por exemplo, a grande empresa foi pagar um bilhão de dólares de um bonde, quer dizer, um título que estava vencendo no exterior. Não conseguia comprar dólar, então o preço foi subindo pela falta de oferta de dólar. Então, nesse momento, foi fundamental a venda de reservas. Foi um momento em que eu fui e anunciei, inclusive, num determinado dia, quando a situação estava crítica, que nós venderíamos até 50 bilhões de dólares. Aí o mercado se tranquilizou. Não foi preciso vender nem perto disso. Mas é importante que, num determinado momento, as pessoas que estavam comprando e vendendo dólar tivessem tranquilidade que existiria liquidez no mercado. E esta é a função fundamental da reserva. No momento em que seja isto bem entendido, inclusive, principalmente pelo Banco Central, as coisas tendem a funcionar bem. Então, o senhor acha que essa atuação está correta? E aí eu queria ir além. Existem economistas que acreditam que a gente tem um saldo muito grande de reserva e que a gente podia já se desfazer um pouco disso. Qual a avaliação do senhor? Aí eu já teria um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque as reservas são importantes exatamente para dar esta segurança de que, se for necessário, o país tem condições de cumprir as suas obrigações. Inclusive, eu sempre me lembro de uma história onde nós estávamos reunidos, os presidentes de Banco Central na Basileia, que se reúnem a cada dois meses, e eu estava sentado ao lado de um presidente de um Banco Central de um país desenvolvido, um país rico e etc. E nós estávamos discutindo essa questão de reservas, porque, na época, se discutia muito o tamanho das reservas da China. Estava atingindo dois trilhões de dólares e etc. E os europeus, principalmente, estavam preocupados com isso, por razões diversas. E, num certo momento, o colega, o presidente do Banco Central de um país desses ricos, desenvolvido, me perguntou, Henrique, por que você precisa de reserva? Eu não tenho reserva. Eu falei, olha, você é uma economia que se intitula, e todos os chamam, de uma economia avançada, desenvolvida. Não é isso? Perfeitamente. O dia que você chamar o Brasil de uma economia desenvolvida, avançada, eu não vou mais precisar de reserva. Então, em resumo, o país tem que ter reservas para atender a emergências, principalmente para um país que tem dívida externa, como o Brasil e etc. Então, para mim, a reserva é fundamental. E, para finalizar esta questão, eu vou me lembrar de uma frase do Mário Henrique Simonsen, que foi um ministro da Fazenda e um economista brilhante. E o Mário Henrique dizia uma coisa que é antológica, na minha opinião. Num momento onde o Brasil não tinha reservas, ou muito pouco, e tinha um problema inflacionário persistente, antes, depois de Plano Real, de conseguir estabilizar a inflação. E, naquela época, então, existia essa preocupação. Inflação e câmbio eram os dois grandes problemas. O Mário Henrique um dia disse, a inflação aleja, o câmbio mata. O que quer dizer isso? A ausência de reserva em um país que, em algum momento, pode ter crise cambial é gravíssimo, e tem alguns vizinhos nossos que estão passando por isso. Portanto, as reservas são muito importantes. O senhor acha que a gente corre esse risco? Não, deixa eu girar a roda, porque o Pistelli pediu a palavra e eu segurei. Vai lá. Secretário, eu queria voltar à questão da desigualdade que estava sendo debatida aqui, que me parece ser o ponto central do início desse século, o pano de fundo de várias manifestações ao redor do mundo. Me parece que o senhor, de alguma forma, concorda com esse diagnóstico, ao mencionar para a Érica que a falta de uma rede de proteção social contribuiu para esses protestos aqui nos nossos vizinhos. O senhor disse em uma entrevista para o livro História Contada do Banco Central do Brasil, editado pelo próprio Banco Central, que a Constituição de 88 é, abre aspas, palavras do senhor, extremamente generosa na concessão de benefícios. O Brasil é, todos os estudos mundo afora, a posição pode variar, mas é dos países mais desiguais do mundo. E o senhor considera a nossa Constituição generosa na concessão de benefícios. aprovou, como ministro da Fazenda, o teto dos gastos. O senhor crê que o Brasil pode estar armando uma arapuca, para usar um linguajar popular, nessa possível limitação de gastos com benefícios previdenciários e de outros tipos? A gente tem tido problemas com bolsas de pesquisa científica? Olha, você respondeu a parte mais importante da pergunta na própria formulação da pergunta. Você disse duas coisas. Quando você mencionou a história que eu disse, de que a Constituinte tinha sido generosa na concessão de benefícios, principalmente previdenciários, ou para o servidor público, funcionalismo. E o Brasil era um dos mais desiguais do mundo. Então, as duas coisas mostram que esses benefícios sociais, no sentido brasileiro, eles privilegiam uma elite. Por exemplo, cerca dos 10% de maior renda são aqueles que se aposentam por tempo de contribuição. Os mais pobres tendem a se aposentar por idade, porque eles não conseguem ter carteira assinada por 30 anos. Então, o que acontece? A mesma coisa é o servidor público, que ganha bastante. Então, se você for olhar o orçamento, a Previdência Social, em que a grande parte das despesas são pessoas que têm um rendimento maior, é a escala maior. E o servidor público, que tem um salário médio muito acima da média da população, estas camadas são as que consomem grande parte das despesas públicas. E a história mostra, a experiência mostra que o que, de fato, melhora a desigualdade, que é, em primeiro lugar, a criação de emprego, não há dúvida. A melhor política social que existe é o emprego. Segundo, os programas de proteção social que nós mencionamos, na realidade, é uma parte muito pequena do orçamento. O que se gasta mesmo, e foi criado de generosidade pela Constituição de 88, que isto é real, é, de fato, algo que beneficia camadas de maior renda, seja do servidor público, seja daqueles que têm benefícios de aposentadoria por tempo de serviço prestado. Você não conhece alguém que ganha salário mínimo e que conseguiu se aposentar com 54 anos de idade, mas por tempo de contribuição, sim. Alguém que pagou os 30 anos de contribuição e etc., e que consegue se aposentar. Ou o servidor público, que muitas vezes conseguia e ainda consegue se aposentar com 50 anos de idade. Este não é o trabalhador do salário mínimo. Em resumo, esse grande gasto do governo brasileiro, criado pela Constituição, não beneficia, na realidade, a grande maioria da população. É essa a grande lição que isso nos oferece. Samanta. Secretária, a desigualdade no país também é fruta, de certa forma, da forma que um país cobre impostos. E eu sei que o governo federal vem avaliando aumentar imposto de renda para os mais ricos no Brasil. Como o senhor sabe, o limite agora é 27,6% para os mais ricos no Brasil. Qual seria uma porcentagem justa, na sua opinião? E se realmente for elevado o imposto de renda no Brasil, como que os ricos vão reagir? Eles vão aceitar pagar mais? Eles vão achar um jeitinho de fugir do imposto? Ou eles vão simplesmente emigrar para Portugal? O que o senhor acha? Eu acho que você respondeu também aí já uma boa parte da pergunta. De um lado, aumentar a alíquota do imposto de renda, ela é um processo natural e, de fato, promove uma maior igualdade. A alíquota máxima no Brasil, ela é, de fato, baixa em termos internacionais, não há dúvida. E, portanto, isso beneficia os de maior rendimento. Então, aumentar isso promove uma maior igualdade, sim. Por outro lado, há limites. Porque se isso começa a ser excessivo, isto é, começa a se aumentar mais e mais e mais, começa a acontecer isso que você está se refletindo. Não é só para Portugal, não. De fato, as pessoas começam a procurar ou sair do Brasil ou, inclusive, ter receita fora do país, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo tem um certo limite, mas o ponto fundamental é o seguinte, a alíquota do imposto de renda no Brasil, de fato, a alíquota máxima é baixa em termos internacionais. No momento, se aumente, isso deve, de fato, diminuir a desigualdade, porque isso é um fator de desequilíbrio, sim. E que seria justo, então? 30% ou 30%? Olha, isso aí tem que fazer aí uma análise. Eu não quero aqui cravar um número. Evidentemente que isso aí tem que ser testado pelos modelos da Receita Federal, principalmente, para ver até que ponto isso começa a ser negativo. Isto é, até que ponto a receita total vai aumentando e até que ponto ela começa a cair, na medida que incentiva a evasão fiscal e a saída das pessoas do mercado formal, mesmo que não saia do Brasil, ele sai do mercado formal. Então, tem um ponto de equilíbrio que aí tem que ver exatamente qual é, possivelmente, qualquer coisa aí entre 30% e 35%. Então, eu não quero cravar o número, porque isso aí é uma questão de análise técnica desse problema. Secretário, deixa eu aproveitar, então, que a gente entrou nesse assunto. Quando o senhor era ministro, também ocorreu no Brasil a reforma trabalhista, né? E havia uma expectativa ali, o senhor chegou a dizer que ela poderia gerar até 6 milhões de empregos. Esse número não se cumpriu na avaliação de muitos analistas, até o secretário da Previdência Nacional, Rogério Marinho, esteve aqui outro dia, fez uma conta ali ao estilo dele para dizer que sim, os números melhoraram, mas enfim, queria ouvir o senhor. O senhor errou nessa conta ao falar em mais de 6 milhões de empregos? E aí, mais uma segunda perguntinha. Taxação de seguro-desemprego para poder estimular empresas a contratarem jovens. Isso cabe na cartilha do senhor? São duas perguntas bem diferentes. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista melhora, assim, as condições de emprego. Experiências em diversos países do mundo mostram isso. A taxa média de desemprego, ao longo do tempo, ela cai com uma boa legislação trabalhista. Isso é um ponto. O problema, ou a explicação, no entanto, é de que isso não é a única coisa que tem na economia. O problema disso tudo é que nós tendemos a olhar uma coisa isoladamente. Evidentemente, o que nós estamos falando são das condições macroeconômicas do país. Nós estamos falando aqui sobre questão de... Falamos aqui de questão de reforma da Previdência, falamos de investimento, falamos de nível de confiança, falamos de uma série de coisas que influenciam o crescimento econômico. A reforma trabalhista é parte deste processo e influencia. Agora, não é o determinante. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Possivelmente, com o mercado de trabalho complicado, se não tivesse havido a reforma trabalhista, nós poderíamos estar até um pouco pior do que estamos hoje. Agora, evidentemente que quando a economia, de fato, começar a crescer de forma mais acentuada, mais vigorosa, não há dúvida de que a reforma trabalhista vai mostrar todo o seu potencial. Em resumo, esta é a resposta. São diversos fatores que... Pior do que está, poderia ter ficado se não tivesse a reforma, entendi. É, seria pior. E da mesma maneira, se a economia estiver crescendo, com a reforma trabalhista, permite que se cresça ainda mais. Em relação à segunda questão objetiva, eu não acho que seja uma boa política, a minha opinião é contrária a essa ideia de taxar o desempregado, visando gerar recursos para criar emprego. Porque me parece uma contradição direta objetiva. Existem diversas formas de levantamento de recursos para a criação de emprego e a estrutura do orçamento da União é bastante ampla e que permite isso. Existe uma restrição orçamentária importante, nós gerenciamos déficit importante disso, estamos aqui falando de reforma da Previdência e uma série de coisas. Isso, no momento, no entanto, que você taxa o desempregado, eu acho que é uma coisa que cria uma distorção evidente e que não vai resolver o problema da criação de emprego. Perfeito, o Roda Viva faz mais um rapidíssimo intervalo e volta. A gente está falando de economia no Brasil, mas a gente também vai falar aqui de São Paulo. É um segundinho só, fica com a gente. Henrique Meirelles, no centro do Roda Viva. A Erika Fraga quer continuar falando sobre emprego, é isso? Vamos lá. Sim, acho que esse é provavelmente o tema mais importante para o brasileiro, mercado de trabalho, dado todo o efeito negativo aí da crise, da recuperação lenta e o prejuízo enorme no emprego. O senhor terminou o bloco explicando para a Daniela que a reforma trabalhista não gerou os 6 milhões de emprego que o senhor na época anunciou como sendo prováveis, porque há outros fatores que em conjunto, ou seja, que não é apenas a reforma que conta, você tem outros fatores, às vezes imprevistos, que influenciam nessas dinâmicas. Considerando isso, quem ocupa cargo público não deveria ter mais cautela ao fazer esse tipo de projeção, dadas as expectativas que elas criam na população? E emendando essa pergunta, o senhor na época, quando o candidato ano passado, disse que a sua agenda, que como a Daniela falou no início, é bem parecida, como o senhor já disse, com a agenda do ministro Paulo Guedes, seria capaz de fazer o país gerar 10 milhões de empregos em 4 anos. Esse ano, embora o emprego esteja se recuperando, devemos fechar com saldo positivo de emprego, vagas formais criadas, talvez próximo a 1 milhão. Ainda acha que é possível gerar 9 milhões de empregos, dado o ritmo atual da economia, nos próximos 3 anos? Olha, vamos começar com um dado muito concreto e objetivo. Quando eu fui presidente do Banco Central, durante 8 anos, nós criamos 10 milhões de empregos no Brasil. Fui ministro da Fazenda há 2 anos, nós criamos 2 milhões de empregos. Então, isso são dados concretos, sólidos, já registrados. Portanto, não há controvérsia sobre esta questão. Quando, por exemplo, o governador João Dória e eu fomos à China, fomos ao Reino Unido, fomos à Alemanha, fomos ao Japão, esses empregos que foram negociados, etc., esses investimentos que foram negociados para vir para São Paulo, eles estão vindo e estão gerando empregos objetivamente. Agora, o fato da economia como um todo não estar crescendo e o desemprego está elevado, isso não quer dizer que a previsão não está se confirmando. Ela está. Por quê? Por duas razões importantes que vão ser levadas em conta. Em primeiro lugar, a previsão do número de empregos não é em um ano ou em dois anos. Nós estamos falando aí num prazo longo e que é muito importante e que é a experiência internacional. Então, se nós olharmos num prazo maior, a reforma, sim, a reforma trabalhista será responsável pela geração de muito emprego. Agora, o nível disso depende de outras condições econômicas, não é só de uma. Agora, eu acho que compete, sim, ao homem público, compete às pessoas que exercem a função pública, colocar claramente qual o impacto de cada medida, independentemente de outros fatores. Por exemplo, se discutir o efeito da reforma da Previdência nas contas públicas e, em última análise, no crescimento. É fundamental, independentemente de outros fatores, colocar o efeito de uma reforma trabalhista, colocar o efeito de investimento de infraestrutura ou o efeito de criação de uma rede de proteção social. Tudo isso são coisas que têm uma importância objetiva. Agora, isso não quer dizer que é a única coisa que existe no mundo, no país, etc. Não, existe uma série de outros fatores em que as pessoas entendem isso, de que não é só uma coisa ou outra coisa, é o conjunto de coisas. Por exemplo, você vê o Banco Central. O Banco Central determina a taxa de juros. Sim, com a taxa de juros menor, tende a ver mais investimento, maior crescimento. É verdade. No entanto, a taxa de juros está baixa e não está crescendo muito. É verdade. Agora, imagina o que seria se a taxa de juros, ao invés de 5, tivesse 15 no Banco Central. Estaria muito pior. É exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado para não confundir a análise e a avaliação com resultados que, muitas vezes, não são daquele ponto específico. O resultado do crescimento econômico hoje no Brasil é exatamente o que estamos dizendo. Questões de confiança, a questão dos investimentos estarem muito menores do que aquilo que poderia ser, etc., etc., etc. Agora, o que pode se criar? E aí, de novo, não é apenas uma política econômica, mas uma política que significa também gestão econômica, gestão do país adequada. Nós podemos, sim. O Brasil tem condições de criar, sim, 10 milhões de empregos. Isso não é um absurdo. Já fizemos isso. O Estado do Banco Central, isso foi feito. Foi, na realidade, 11 milhões de empregos que foram criados naquele período. Portanto, é algo perfeitamente factível, desde que todo o conjunto de política econômica, de gestão econômica, de gestão política, de toda a estrutura de administração do país esteja funcionando bem. E tudo isso que nós temos discutido aqui. Rodrigo? Secretário, eu queria cometer uma confidência e propor uma futurologia. A confidência é dizer que, na nossa conversa de bastidores, pouco antes do programa começar, o senhor demonstrou um certo otimismo com 2020, ao projetar que a economia brasileira pode até crescer dois pontos no ano que vem. Esse ano não deve atingir um. E propor a futurologia no seguinte sentido. Alguns economistas estão prevendo uma crise econômica global, uma espécie de bolha, que partiria, mais uma vez, dos Estados Unidos, fruto do governo das políticas populistas adotadas pelo presidente Trump. Alguns já prevêem isso para 2020. Eu queria saber se o senhor enxerga no horizonte essa possibilidade, algum risco. E também queria acrescentar um outro elemento. O senhor acha que a disputa entre Estados Unidos e China, que muitos veem como a terceira guerra mundial, um novo modelo de guerra, pode causar algum estrago na economia global? Agora, vamos separar as três coisas. Uma é uma possível crise na economia global. Isso tem uma coisa. A possibilidade do Brasil crescer 2% no ano que vem e a guerra comercial Estados Unidos e China. Vamos separar as coisas. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil, sim, tem todas as condições para crescer cerca de 2% no ano que vem, o que é um crescimento um pouquinho abaixo até do potencial do Brasil. Não acho uma coisa extraordinária. 2% é o que o país poderia crescer em situação normal todo ano. Poderia crescer até um pouco mais do que isso. Qualquer coisa aí, entre 2 e 2,5, vamos dizer, 2,3 ou 2,4, poderia crescer independente de qualquer coisa. Hoje, poderia até crescer mais, por conta da capacidade ociosa da economia em virtude da recessão. Mas não vamos entrar em muito detalhe. O fato é que o Brasil tem condições de crescer. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão da economia global. Existe a possibilidade de uma crise financeira global? Existe. Ela não é tão provável que aconteça em 2020. Mas existe. Que é, no fundo, você usou a palavra correta, que é a bolha. Mas isso não tem muito a ver com o Trump. Trump pode, eventualmente, precipitar ou não. A bolha existe quando você tem, por exemplo, que foi o caso de 2007, 2008, empresas, pessoas que tomaram um volume de empréstimos excessivos e, uma hora, isso pode quebrar, porque as pessoas podem não conseguir pagar, as empresas podem não conseguir pagar. Então, a preocupação hoje é que o nível geral de endividamento de empresas e de governo está muito elevado. Isso pode gerar algum problema, mas não se sabe quando e se, de fato, vai acontecer ou se o ajuste será mais gradual. A questão da guerra comercial, Estados Unidos e China, sim. Aí é um outro problema e que isso prejudica um pouco, sim, o comércio internacional, mas é diferente da crise global. E isso é negativo. Esperamos que o Trump tenha juízo. Temos dois colegas que já pediram para falar desculpa nesse bloco, a Renata e o meu querido Sérgio. Só que nós temos cerca de cinco minutinhos, então, vou pedir para todo mundo ser conciso. E o secretário também, por favor, nos afirma. Então, diretamente, secretário, continuando a agenda do atual governo, uma das questões que geram expectativas é a reforma tributária. Não há um consenso, tem proposta na Câmara, no Senado, o governo ainda vai enviar. Eu queria saber qual é a contribuição que São Paulo pode dar, especialmente num ponto que é considerado um entrave, até pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o ICMS. Olha, São Paulo está dando uma contribuição muito importante. São Paulo participou na confecção e na costura de um acordo. Foi a primeira vez em 30 anos em que os 27 estados brasileiros chegaram a um acordo por unanimidade. Inclusive, esse acordo aconteceu até uma parte importante dele numa reunião aqui no Palácio Bandeirantes. Mas depois teve reuniões em Brasília e outros locais, Curitiba também. Então, o que acontece? Existe uma proposta apresentada pelos estados no Congresso, que é uma proposta baseada, inicialmente, na proposta atual que está lá apresentada pelo deputado Baleia Rossi de São Paulo. Mas o conjunto de estados, sim, deu a sua contribuição. E São Paulo está muito ativo e participando intensamente desse processo. Acreditamos que esta proposta apresentada pelos estados talvez seja a mais completa e a mais equilibrada no que diz respeito ao ICMS. E o senhor acha que passa quando? Primeiro semestre do ano que vem? Primeiro trimestre? Espero que passe o primeiro semestre. Semestre. Sérgio. Secretário, eu queria fazer uma pergunta sobre questão ambiental. Tem uma reunião muito importante ocorrendo em Madrid sobre o assunto. O senhor, como executivo de banco estrangeiro, presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, tem muito contato, sempre teve com investidores estrangeiros. Em que medida a política ambiental do governo, o aumento do desmatamento, declarações do presidente como você não vai acabar com o desmatamento nem com as queimadas, é cultural. Em que medida isso afeta o investimento estrangeiro no país e pode afetar acordos comerciais como o Mercosul com a União Europeia? Olha, isso afeta-se um pouco, não há dúvida, que a questão ambiental é fundamental. Quer dizer, ela tem um efeito, um prazo maior no que diz respeito ao conjunto do país. Evidentemente, localizado, por exemplo, no estado do Amazonas ou no estado de Roraima ou no estado de Rondônia, tem um efeito mais direto, mais de curto prazo. Agora, a questão ambiental afeta todo o país e todo o planeta. Isso está claro. Por que um país como a China hoje tem uma política ambiental rigorosíssima? Por que eles estão preocupados apenas com aspectos aí de princípio? Não, é porque eles constataram o prejuízo à vida dos chineses e à atividade econômica em função de acesso de poluição. Portanto, o problema ambiental é fundamental e, de fato, as declarações prejudicam na medida que elas podem indicar ações concretas ou falta de ações concretas no futuro. Em resumo, uma boa política ambiental é fundamental, não só para o ambiente como um todo, mas também para a condição devido à própria qualidade do ar em São Paulo. É uma questão ambiental. Então, tudo isso é muito importante e também para a atividade econômica. Resumo, eu acho que nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado com isso. Quando eu digo nós, eu estou usando aí, na realidade, algo que se coloca para o país inteiro, mas principalmente para os dirigentes nacionais. Samanta, então eu vou te fazer a proposta que fiz para ele, que é no primeiro bloco. Deixa a sua pergunta e aí, na volta do quarto e último bloco, o secretário já volta com a resposta. Obrigada. Secretário, o senhor concorreu à presidência no ano passado, conseguiu 1% dos votos numa eleição que foi marcada fortemente pela rejeição da política tradicional no Brasil. Cris, primeiro, depois do intervalo, se foi uma decepção pessoal para o senhor, o resultado, e segundo, se o senhor acha que essa rejeição da política tradicional no Brasil foi-se uma fase pós-lava-jato ou é a nova realidade? Eita, então tá, confissões de Henrique Meirelles no quarto e último bloco do Roda Viva. É um segundinho só, a gente já volta. Quarto e último bloco do Roda Viva, vou pedir só para a Samanta relembrar o nosso telespectador, a quem está nos assistindo no YouTube, nas redes sociais, qual foi a pergunta que você fez para o secretário antes do intervalo? Secretário, eu queria saber se o senhor ficou decepcionado com o resultado da eleição presidencial do ano passado e também se a política tradicional tem volta no Brasil. Olha, o que houve na eleição de 2018 foi, na realidade, uma polarização. Existe um crescimento normal do PT por razões diversas, etc. As próprias questões envolvendo o Lula serviram para polarizar isso. De um lado, atrair voto para o PT, mas, de outro lado, atrair voto contra. Então, no final, se criou uma decisão PT ou anti-PT. Então, as pessoas começaram a procurar quem era o candidato anti-PT para quem não queria votar no PT. Então, foi esse, digamos, o grande fator que, na realidade, influenciou. Não são fatores mais sofisticados, segundo a análise da imprensa internacional. Isso é uma coisa muito objetiva. As pessoas ou queriam votar no PT por razões diversas, coincidas, ou não. Queriam votar contra. E aí, o Bolsonaro, ele tinha uma situação onde ele já estava relativamente bem colocado, mas estava caindo um pouco. Aí, com o episódio da facada, ele subiu bastante. E, nesse momento que se polarizou, as pessoas olharam quem é o candidato aqui que tem condições de votar, que eu possa votar e que tem melhores condições de sobrepujar o PT. E essa polarização, por essa razão e por outras várias, levou a esse resultado. Dentro desse aspecto, eu considerei um resultado absolutamente esperável na medida em que isso foi ficando cada vez mais claro. Do meu ponto de vista pessoal, eu fiz uma campanha de proposta. E de propostas objetivas, de racionalidade econômica, de reformas, etc. E tem um efeito bastante positivo. Tudo aquilo que eu propus e que é muito relacionado com o que eu tinha feito quando estava no Banco Central do Ministério da Fazenda, está sendo hoje implementado. Então, sob esse ponto de vista, foi muito gratificante. Secretário, vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo, reforma da Previdência que o senhor está propondo e é uma tentativa de fazer com que a Assembleia vote esse projeto com alguma rapidez. Há uma série de questões que o funcionalismo tem levantado a respeito desse tema. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo agora e é servidor do Estado, qual é a coluna vertebral da reforma que o senhor está propondo e por que é que o senhor está propondo de novo. Porque na campanha eleitoral essa que o senhor participou, o candidato-geral do Alckmin, que era governador de São Paulo, se orgulhava de dizer que São Paulo já havia feito a reforma da Previdência. Então, por que é que estamos tendo que fazer de novo? Olha, a reforma da Previdência são estágios. Quer dizer, as pessoas vão cada vez vivendo mais, o que é bom. A chamada expectativa de vida aumenta. Quer dizer, a expectativa de vida de quem tem 55 anos de idade hoje, que é, por exemplo, uma idade mínima de aposentadoria dependendo do sistema, é substancialmente maior do que era 20 anos atrás. Muito maior. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é bom, mas, por outro lado, gera mais despesa previdenciária e isso é impagável ao longo do tempo. Então, a reforma da Previdência é absolutamente necessária, por quê? Em primeiro lugar, para assegurar que o Estado não entre numa situação de insolvência ao longo do tempo com o crescimento insustentável das despesas da Previdência. Estou falando do Estado de São Paulo e de todos os estados brasileiros. O orçamento de São Paulo é equilibrado. São Paulo vai bem comparado, principalmente, com outros estados. Mas, se não fizer a reforma da Previdência, vai desequilibrar. São Paulo foi um dos primeiros estados a apresentar a proposta de reforma da Previdência Estadual. E isto tem uma vantagem muito grande para o aposentado, inclusive. Para a população, não tem dúvida. Para aquele que não é servidor público e que não vai e nem é aposentado da Previdência Estadual. Mas, mesmo para quem é hoje servidor público em São Paulo, a reforma da Previdência é muito positiva, porque vai assegurar que ele ou ela vai receber a sua aposentadoria. Porque em muitos países, já aconteceu, do Estado ou do governo federal não ter condição de pagar a aposentadoria. Rapidamente, uma das perguntas que enviaram para a gente aí no início da semana é sobre a cobrança de um percentual único, independentemente da faixa salarial. Isso é justo que um servidor que tem um salário maior contribua com o mesmo percentual que um servidor que tem um salário menor? É isso mesmo? Olha, a questão da Previdência, ela tem algumas características diferentes. A grande diferenciação em termos de taxação do salário se dá no imposto de renda. Na questão da Previdência, isso desequilibra muito o quadro total e fica uma gerência bastante complexa. Portanto, uma alíquota única, no caso da Previdência, é um sistema que tem mostrado ser mais eficiente no mundo inteiro, inclusive porque ela atinge especificamente uma determinada fatia, no caso que nós estamos falando do servidor público, em que as diferenças salariais não são tão grandes assim, não. Existem, mas nós não estamos falando aqui de quem ganha salário mínimo. versus quem ganha, por exemplo, no mercado geral, no chamado regime geral da Previdência, por exemplo, nós temos uma situação onde tem pessoa que está ganhando salário mínimo e outra está ganhando 40 mil reais ou mais do que isso. Então, a diferença é muito grande. Mas se você pegar, por exemplo, o Serviço Público Federal como exemplo, a diferença entre a pessoa que tem um salário inicial e entrou no serviço público e o salário final, na realidade, é pequena. Então, essa diferença de salário não é tão grande assim quanto parece ou quanto é no conjunto da população. Portanto, é o sistema mais eficiente. Secretário, eu queria deixar a economia de lado um pouco e falar da sua vida, a sua trajetória, particularmente. Naquele mesmo livro que eu já mencionei, História Contada do Banco Central do Brasil, que fala sobre o senhor, o senhor diz que decidiu entrar para a política nacional como uma forma de retribuir o que conquistou na carreira, porque o senhor devia isso ao povo brasileiro pelo que lhe proporcionou por meio da educação pública. Eu queria fazer duas perguntas que têm a ver com isso. A primeira, que expectativa pode ter um estudante hoje de uma escola pública num país que tem os dados do PISA, por exemplo, tão ruins como a gente conhece. E, ao mesmo tempo, falando da sua trajetória política, o senhor faz uma, deixa lá uma pergunta, e eu gostaria que o senhor respondesse a essa mesma pergunta. Ao falar da sua experiência na campanha ainda de deputado federal em 2002, o senhor disse que é tocante no Brasil como a população tem esperança e como acredita nos líderes políticos. E aí, emendo uma pergunta, hoje, em meio a tantas acusações e problemas, para onde vai a esperança que a população deposita em seus representantes? Gostaria que o senhor respondesse. Pois não. Obrigado. Em relação, primeiro, à educação pública. Há dúvida de que a educação pública tem ainda, no Brasil, escolas de qualidade. Existem universidades públicas, seja, por exemplo, no caso de São Paulo, os estaduais e federais e outros estados que estão classificadas entre as melhores universidades do país, ou escolas também de ensino médio. Portanto, a educação pública, de fato, ainda permite esta possibilidade. Em dito isso, o nível médio de qualidade do ensino no Brasil é baixo, não só na escola pública, mas na escola privada também. Como você disse, os índices de PISA são baixos. E isto é uma das razões mais importantes que, inclusive, durante a campanha, eu enfatizei muito esse aspecto e a prioridade na educação. seja no investimento direto, através das escolas públicas, mas também em exigências, etc., em qualificação das escolas privadas, inclusive falamos de muitos modelos para isso. Portanto, é, de fato, uma questão fundamental. A segunda... A segunda é uma pergunta que o senhor mesmo deixa no livro. Ah, sim. Em meio a tantas ativações, para onde vai a esperança do brasileiro? Olha, não há dúvida de que isto foi algo que eu vi muito naquela campanha de 2002, ainda na campanha de 2018, naquela época muito mais fortemente, muito mais tocante, inclusive, isso. Agora, para onde vai? Eu acredito que ela vai sempre estar presente. Ela pode mudar de lado, quer dizer, a pessoa acha que a solução está por aqui, conclui que está para lá, não é com essa pessoa, não é com esse líder, é com outro. Mas eu acredito que a esperança é exatamente o que move a própria mudança, inclusive a mudança de uma situação que pode ser ruim ou é ruim. Quer dizer, no momento em que a pessoa perde a esperança, vamos supor, uma população que perde a esperança, bom, aí ela perde também qualquer motivação para lutar ou atuar por mudança. Uma população desesperançada é o início de um país sem solução. Quer dizer, a esperança é o que move as pessoas, mesmo quando a situação é muito difícil, mesmo quando nós temos problemas políticos graves ou situações como o Brasil viveu com o Lava Jato, etc., 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 que é o que você está se referindo. Não há dúvida de que isso aí, para mudarmos tudo isso, a esperança é fundamental. Secretário, deixa eu, então, aproveitar aqui para informar que nós temos quatro minutos, a Érica e a Renata pediram para falar, na verdade, a Renata primeiro e a Érica em seguida. Eu vou fazer uma proposta que tem dado certo aqui para o último bloco, que é a espera de um milagre, que é a Renata faz a pergunta, a Érica faz a pergunta e o secretário responde as duas em seguida. Pode ser? Claro. Vamos lá. Queria pegar a carona na Samanta, falou da última eleição que o senhor disputou, mas eu queria perguntar para frente, se o senhor cogita a Prefeitura de São Paulo em 2020 ou se o senhor tem algum outro plano para 2022? A minha eu vou pegar carona também, mas na pergunta do Rodrigo. Sobre educação, ele perguntou, o senhor respondeu a situação da educação do Brasil em nível nacional. São Paulo tem tido resultados educacionais ruins em comparação com outros estados que têm renda muito menor do que a nossa aqui. Como que isso afeta a competitividade de São Paulo olhando para frente, caso não haja uma melhora? Eu vou sugerir o senhor começar de trás para frente, porque eu também estou super curiosa, vai ser um ótimo fecho. Vamos lá falar de produtividade, competitividade, depois de política. Bom, na questão da competitividade, não há dúvida de que a melhora da educação é fundamental, seja para São Paulo, seja para qualquer estado, para qualquer país. E, por isso, nós temos nesse governo, e é uma meta, inclusive, do governador João Doria, a melhora desses índices educacionais de São Paulo. É um esforço muito grande que está se fazendo nesse aspecto. Eu, inclusive, na função de secretário da Fazenda, lido com esse assunto com muito cuidado, porque o investimento em saúde é fundamental, segurança é fundamental, todas as demais áreas, infraestrutura, etc., é fundamental. Agora, educação é o futuro, e, portanto, estamos bastante conscientes disso. Em relação à questão das eleições, eu acredito em uma coisa, eu não trabalho em hipóteses. Como não? Imagina! É só o que quem trabalha com economia faz, é formular hipótese? O senhor é engenheiro, o senhor não vai escapar com essa, não, eu sei, mas... Trabalhar com hipótese é tudo o que vocês fazem o dia inteiro. Não, não é real isso. Nós trabalhamos, inclusive na economia, com resultados concretos, com pesquisas concretas, não é simplesmente trabalhando, olhando em coisas abstratas. A economia, ela funciona baseada em experiência concreta obtida no próprio país ou em outros países e focando o resultado do que está acontecendo com cada coisa apurada. Por exemplo, no Banco Central, isto é mais objetivo ainda. Você tem ali uma medida de política monetária e você projeta nos modelos e começa a medir tudo o que aconteceu nas decisões anteriores, inclusive na última decisão. Voltando a esse caso, o que eu procuro fazer e sempre me concentro é trabalhar olhando a minha função atual, isto é, desempenhar bem o meu trabalho. Seja hoje na Secretaria da Fazenda, seja no Ministério da Fazenda, seja no Banco Central, seja no setor privado. Esta é a melhor solução, inclusive para qualquer coisa no futuro. Não estou pensando em candidatura, não estou pensando no momento dado. Inclusive, se você me perguntar hoje qual seria a minha inclinação, não ser candidato. No momento... Para nenhum cargo. Hoje estou concentrado no meu trabalho. E é muito cedo para ficar especulando sobre o que fazer. Eu não perco muito tempo com isso. Eu olho e vejo o que eu estou fazendo. Agora, evidentemente, voltando ao ponto da Daniela, eu vou olhando, procurando projetar o resultado daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, brecha, ele deixou. Resumindo, nós estamos chegando ao final desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muitíssimo a participação da Renata Pedini e da Samanta Persson. Mais ou menos, Samanta? Tudo bem. Obrigada. Do Sérgio Lamutti, do nosso colega também, Rodrigo Piscitelli, da Érica Fraga e do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Eu agradeço muitíssimo a você também, que nos acompanhou até agora. E muito especialmente ao secretário, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Muitíssimo obrigada pela presença no Roda aqui esta noite. Uma alegria receber o senhor. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. E não se esqueça, na próxima segunda-feira, você tem um encontro marcado com o Roda Viva, às 22 horas. Espero vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho